Agora é a vez do comentário do advogado Ney Santos Arruda. Estamos em ano de plena Copa do Mundo. O Brasil, esse ano, vai ser o centro das atenções mundiais em futebol. Dezenas de países vêm aqui. Milhares e milhares de povos, de gente boa, vêm aqui, com bom dinheiro, gastar aqui. Eu recordo que, quando se iniciou essa campanha, no sentido de fazer com que o Brasil fosse o centro da Copa do Mundo, houve vozes respeitáveis que disseram que não. Para que gastar tanto dinheiro com futebol? Muito melhor gastar em educação, em saúde, em presídios e assim por diante. Na verdade, agora a coisa está definida. O Grêmio fez um estádio espetacular. O internacional tão bom ou melhor ainda. O Brasil todo está voltado para o futebol. Milhares ou milhões virão também em matéria de turistas. Turistas que vêm gastar aqui. Ao mesmo tempo, se lêem nos jornais os movimentos da economia brasileira, que estão em excelentes condições, e do exterior, vêm gastar aqui, como é o caso, por exemplo, da Vinema, 720 milhões, mais a Estil, com 518 milhões, e outras firmas que vão instalar-se no Brasil ou vão aprimorar o trabalho no Brasil. E isso é altamente benéfico. Indústrias trazem, segundo publica a imprensa, quase 3 bilhões só ao Rio Grande do Sul. Vamos, então, torcer que tudo dê certo, que seja um grande feito histórico, marcante, mas, sobretudo, que esse bom dinheiro que vem aí seja empregado, então, esse, para o bem da gente brasileira. Tenham todos um excelente fim de semana.